Música Surubim Meio Dia Oferecimento Sandegi Play Música 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 Então, Rafaela, o que é que vem aí no repertório? Olá pessoal da RAC TV Prazer tê-los aqui com a gente Hoje, Verticulia A gente tá trazendo os melhores sucessos Os maiores sucessos do Carnaval Como também algumas canções Que estão na boca da galera E a gente vai fazer toda a animação Pra esse público maravilhoso que está nos aguardando Música Esse som vai ser elétrico hoje, não é, Rafaela? Com certeza A banda, a dupla Rafaela tem Tocado diversos estilos Nesse momento agora do Carnaval A gente, é claro, vem com sucessos Como a Rafaela falou, elétrico Com ritmos como o axé, a swingueira O samba Trazendo aquilo que realmente a galera Precisa e gosta de ouvir no Carnaval Que são os ritmos do Carnaval Surubim Meio Dia Dia 9, do desfile das Virgens de Surubim A partir das 10 da manhã Canta com a gente Loco do Leão no bairro da Chão do Maneiro A animação está garantida com Luiz Rocha Pegadas de Pantera Alex Nascimento E Orquestra Nova Geração É bom demais! Camisas antecipadas a 25 reais No Mercadinho da Alane Com direito a feijoada e bebidas Vendas limitadas Eu vou viver essa paixão É só pra ser Loco do Leão, ano 8 Do Nascendo Maneiro É nesse que eu vou! Tchau, tchau 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 Surubim Meio Dia Oferecimento Sandegi Play Tchau Surubim Meio Dia Oferecimento Sandegi Play Tchau Tchau